Quando houve a renegociação da dívida no final dos anos 90, nós tínhamos uma taxa selic que era de 45% ao ano. Então, naquele momento, o acordo que previa o IGPDI mais 6 a 9% foi um acordo muito bom para estados e municípios. Só que as coisas se inverteram. A taxa selic caiu. E hoje é como se a União estivesse lucrando em cima da dívida dos estados. Tem estados que já pagaram mais do que deviam no início e a dívida só cresce. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma adequação ao espírito daquele programa de ajuste fiscal em 97. E esse projeto é de interesse de todos os estados brasileiros e de todos os municípios. Eu acho que nós podemos ter novas capacidades de investimento e financiamento a partir da aprovação desse projeto no plenário. E aí E aí